Olá pessoal, a Pai do Céu e Jesus Iniciando mais um vídeo aqui para este canal Já iniciei o vídeo aí fazendo algumas coisas E minha gente, nem parece esse solzão de hoje Nem parece que ontem, não é mesmo? Choveu tanto que entrou água dentro de casa Mas é assim mesmo, né? Tem algumas coisas para fazer aqui em casa Eu não vou falar agora o que eu vou fazer Porque eu quero ver você assistir até o final Tá certo? E não pula o vídeo Porque senão vai prejudicar E o seu gostei, o seu like vai ajudar bastante, tá certo? Vai ajudar no vídeo No engajamento do canal E o YouTube vai recomendar o vídeo Para mais pessoas, tá certo? E minha gente, meu zóio está inchado assim Mas eu não acordei agora Eu não acordei agora, viu? Meu zóio está inchado assim Mas é porque eu não sei Mas eu não acordei agora, viu? Acordei, ó Faz tempo, faz tempo, faz tempo mesmo, viu? Porque as nossas primeiras horas do dia aqui Nossa A gente dedica ao Senhor Vamos dizer assim As premissas do nosso dia Não é mesmo? A gente dedica ao Senhor Então, as outras coisas As coisas de casa As coisas do mundo, né? Porque os casados cuidam Das coisas dos casados E de como agradar, né? O seu marido ou a sua esposa E as nossas primeiras horas aqui do dia As premissas A gente dedica ao Senhor E depois as demais coisas E é isso Fica por aí, tá bom? Até o final Só pra vocês terem Nossa, minha gente Olha só esse sol Esse céuzão azul, ó Só pra vocês verem Como não é brincadeira, né? E nem parece que a gente passou o dia chovendo Mas é assim mesmo, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso E ele sabe o que faz Olha só Olha só o solzão E eu peguei o saco aqui, gente Porque a gente coloca o lixo E os gatos, né? Mesmo os cachorros À noite Eles rasgam Olha só o jeito da sacola Eu peguei o ataque Pra mim colocar Porque senão O carro do lixo vai pegar E vai derramar tudo, ó E eu vou colocar aqui agora Olha só Os gatos de rua, né? Os cachorros Que rasgam Minha gente Eu tô aqui limpando Dando uma limpeza Aqui nesse armário E eu percebi Que ele tá com Umas manchinhas pretas Eu não sei se tá dando Pra vocês verem Eu aumentei aqui Mais a câmera Ó Umas manchinhas pretas, ó Os pintinhos pretos, ó Não sei se tá dando Pra vocês verem Ó Uns pintinhos pretos aqui Eu tenho um aqui, ó Deixa eu ver Se eu vejo mais aqui Aqui também, ó Olha só Uns pintinhos pretos, ó Não é sujo Não é sujo Ó Porque eu não deixo ele sujo E eu percebi Que desde o dia Que a água caiu nele É Aí, ó Esses dias pra cá Eu percebi Essas pintinhas nele Mas não tinha não, viu? Foi desde o dia Que a água caiu, né? Por mais que a gente Limpe Por mais que a gente Ter limpado ele Mas ficou Tipo Meio que úmido Não é mesmo? E agora que eu tô Prestando atenção Assim muito Mas É assim, né? É Eu tô dando uma Limpeza nele Ó E olha só Onde o sol tá Acho que eu vou É Colocar um pano Ali na janela Porque tá ficando quente E aí eu tô só Fazendo essa limpeza Mesmo de leve Aqui Pra manter A organização Aqui dele Tirar a poeira É isso Minha ajudante Já está aqui Na ativa Olha só Coloquei lençol Toalha E Tem uma Costinha de cama Também aqui Pra lavar tudo E aproveitar Lá o Aqui E é isso Ela tá Tá lavando ainda Aqui ó Na lavagem Aqui ainda E é isso Gente Eu agradeço Toda vez que eu vou Lavar Eu agradeço A Deus Pela minha máquina Porque só Deus Mesmo Que pode fazer Isso Pela gente Só Deus Mesmo Ó Finalizei aqui Aliás Eu não finalizei Não Porque Porque não era Aquela limpeza Pesada Era só Pra tirar Mesmo A poeira Aí eu limpei Também em cima Da geladeira Aqui tá 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 limpo Aqui ó Na cozinha E Eu coloquei As panelas Aqui Porque eu vou Iniciar agora O nosso Almoço Ou a nossa Janta Mas é isso Minha gente E Vou usar aqui Hoje A nossa Panela Aliás A minha queridinha Panela De pressão E vou também Fazer o macarrão E minha gente O fogo também E o fogão Depois que caiu A água Em cima Também as bocas Não ficaram muito boas Mas Mas então Mas é o que a gente Tem pra usar E glória a Deus Por isso Não é mesmo Eu abri essa janela Aqui ó Pra pegar um sol Ó Tirei a manta Que tinha ali no sofá Pra lavar E aí eu abri a janela Pra entrar um sol Não é mesmo Pra clarear Ou até pra entrar um solzinho Dentro Dentro de casa Não é mesmo Passei um pano aqui Na No ventilador E a nossa TV Ainda Deu É Queimou Eu acho Queimou o negócio Não funciona mais E é isso Aqui também Tá 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 limpo Todo limpo Aqui eu coloquei um tapete Ali também E o puffzinho Ó Enxugou já Eu coloquei ele mais cedo No sol Aí ele enxugou Todo já Graças a Deus Eu deixei ele aqui Ó E aqui tá tudo limpo Tudo organizado Ó A A mô tá estudando E Aí eu Fico aqui embaixo Eu abro E fica aqui Chegar algum cliente Eu vou atender Né Eu tô aqui embaixo Fazendo minhas coisas Que chegar algum cliente Eu Atendo E É assim Aí meio que tô Fazendo várias coisas Ao mesmo tempo Tipo Limpando Fazendo almoço E estendendo roupa Mas é isso aí A vida da dona de casa É assim Não é Tchau deixa eu a esse negócio de fazer suco de laranja e ela tem até medidor ela tem até medidor também e olha eu deixei aqui o o liquidificador também, eu limpei tudo aqui olha só e o cafeteiro eu deixei aqui já que aqui tem uma tomada já perto eu deixei ela aqui, resolvi deixar ela aqui com a xerquinha é isso minha gente, bem limpinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou esquentar aqui a panela. Esquentar ele aqui para colocar um pouco de óleo, um pouquinho de óleo aqui, eu triturei aqui alho, cebola e pimentinha de cheiro, triturei aqui para refogar a carne e o macarrão. Aí eu vou colocar aqui um pouco, deixar só o do macarrão aqui para refogar um pouquinho. Deixar só esse, o macarrão é bem pouquinho para refogar já. Essa panela é antiaderente, gente, ela não gruda nem nada, não gruda. Vou deixar aqui dar uma refogada para colocar a carne, carne com osso. Eu vou colocar os pedaços de osso que eu tinha cortado já pequenos pedacinhos para que eu quero colocar. Cimente também. E aranjou. E aranjou. E uns filhos de aveia assim ó, fica maravilhoso a comida com esse aqui ó E uns filhos de aveia assim ó, fica maravilhoso a comida com esse aqui ó Então eu coloquei as roupas brancas aqui separado e eu coloquei aqui no modo delicado aqui ó Por isso que ela tá rodando mais lentinha A panela já saiu, já ferveu aqui a carne Aí eu deixei ela aqui sair a pressão normal Saiu, já coisou a pressão ó Aí como eu mostrei pra vocês tem já ó Tem feijão e tem arroz feito Então eu fiz só um pouco de macarrão e a carne pra complementar Então isso tá bom já Mesmo eu gravei aqui ó, trouxe esse pão gente Novinho ó Esse pão Novinho, novinho, novinho Olha só Olha só minha gente Opa Que pãozinho bem novinho Viu, chega tá cheiroso Ó, aqui tá tudo limpo Ontem eu faxinei aqui ó Aqui também tá limpo minhas bíblias aqui Limpei, deixei tudo limpinho aqui Ó Minha chinela tá aqui E as roupas agora eu estendi ó Eu estendi aqui Vou, peguei aqui a toalha Vou tomar um banho agora É bom que mais tarde a roupa já enxuga ó Aí só colocar as brancas ali É pouco, então rapidinho Lava e seco, olha só E olha só o que chegou aqui Gente, isso aqui eu já abri Esse aqui chegou Esse veio primeiro E depois, e hoje chegou esse daqui E eu já abri Aliás, amor, que abriu quando chegou né Pra conferir se veio Certinho ó E são vestidos São vestidos, gente Isso aqui eu não vi ainda Esse aqui ele tá fechado Fechado, fechado Lacrado ó Aí eu vou abrir aqui pra me Mostrar pra vocês Esse aqui, gente Foi amor que pegou E depois eu vou Mostrar pra vocês Como que ficou Vou vestir eles E aí eu vou mostrar Como que ficou Tá certo? Tá certo? Vou abrir ele aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Eu nem vi ainda Foi amor que pediu Nem sei o jeito vestido Mas foi amor Esse aqui eu já vi Esse aqui eu gostei Bem fininho Bem bonitinho Esse aqui também Agora eu vou abrir esse aqui Olha só, meu gente É floralzinho É pra vestir em casa Eu acho Pra sair assim Casual Sei lá Tá aqui Ó Vou ver se ele cabe Em mim Ó Só fica mais bonito No corpo, né? Depois que a gente vestir Aí a gente sabe Como que fica no corpo Mas eu vou vestir eles depois Aí eu mostro pra vocês Coloquei aqui o primeiro Ó Ele é assim Essa malinha bem fininha Ele tem a malha bem fininha mesmo Mas é bem confortável Bem É Frio E olha só Ele tem um bolsinho aqui do lado Ó Tem dois bolsos Um aqui E outro aqui Ó Ó É porque não É Como eu não Não tenho um espelho grande Aí ó Dá pra mostrar assim Ó Ó Ele é bem no joelho Ó Bem no joelho mesmo E olha só Esse daqui ficou legal Aí com um cintinho Pra gente colocar aqui Tipo um cinto branco Ou um cinto preto Aí ele vai ficar mais legal ainda Viu? Ó Agora eu vou colocar aqui o segundo pra ver Olha só Olha só o segundo Olha só Eu pensei que ele ia ficar mais frouxo Mas ele não ficou não Ficou bem folgado E ó Não tem muito colo grande Ó Aqui E a manguinha dela E a manguinha dela não é muito apertada Ele é maiorzinho um pouquinho Ó Ele é maiorzinho Ó Ele já vai até o joelho Já é abaixo do joelho Um pouquinho Ó Mais fogadinho Mais coisado Olha só E pra É Pra vestir Assim Em casa No dia a dia Ou pra Sair assim Pra uma pracinha Ou até fazer alguma outra coisa Olha só Eu não me importo Não Já me importei Com roupa Quando eu era Mundana Não é meu Já me importei Demais com roupa Com a roupa que eu ia sair Ah Essa roupa aqui não tá bem Ah Essa roupa aqui tá não sei o que Já me importei muito com roupa Mas hoje em dia A roupa que tiver Confortável A gente tiver se achando bem Confortável Já tá bom Não é mesmo Já tá bom E esses foram os vestidos Que amor Pegou Amor Pegou esses dois vestidos E ele falou Pegou e falou assim Amor Eu peguei um vestido Pra você E tá chegando Aí Aí primeiro chegou aquele dali Ó Primeiro chegou esse E depois Chegou esse daqui Rosazinho estampado Aliás Hoje Ó Hoje E é isso Então é isso Minha gente Ó Eu tirei o rosa E vesti o Esse daqui Porque eu tava mostrando pra amor Aproveitei que ele tava gravando Né E daí fui mostrar pra ele também Aí fiz aqui um coque Minha gente Porque Tá calor Viu Tá Calou Demais Tomei banho Aí fui Tinha chegado Né O vestido chegou hoje E um já tinha chegado Como eu mostrei pra vocês Minha sogra E minha sogra Na casa hoje Né Fiz o nosso almoço Também mostrei pra vocês E As roupas também E como eu falei Gente Eu Eu não Assim Não me porto muito Com roupa Agora Eu falei aí pra vocês Eu já me importei muito Quando era Do mundo Né Mesmo Até quando eu aceitei Jesus Que Eu não tava assim Liberta ainda Das roupas Ainda andava Com roupa mundana E Na igreja Tava de um jeito E Vamos dizer assim Na igreja Tava comportada E Fora da igreja Tava vestido Com Pessoa Do mundo Né Então Eu falei pra vocês Que hoje Hoje em dia Eu não ligo mais Assim Pra Pra roupa Ah tem que ser essa Tem que ser tal Tem que ser da moda Não Eu já liguei muito Mas graças a Deus Deus me libertou Deus me libertou E eu sou grata a ele Por isso Eu sou grata De ele permitir Não é mesmo A gente ter condição De comprar Não é mesmo E a gente tem que ser grata Depois eu vou Fazer um vídeo Explicativo Ah Explicando mais Sobre de como Deus Me libertou Das vestes Por quê Porque foi A última coisa Que eu fui liberta Foi das vestes Mas então É isso Tá certo Vou ficar por aqui Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Se você assistiu Até aqui Deixa o seu gostei Tá certo Deixa o seu like Pra ajudar o canal É que vai ajudar Bastante Vai ajudar Sim O seu comentário Também vai ajudar Tá bom E É isso Minha gente Que papai Deus abençoe A sua casa A sua vida A sua família Amém Em nome de Jesus Até os próximos vídeos Se Deus Ele quiser E Ele Permitir Tá bom Tchau Tchau Gente Tchau 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 Tchau